Três maneiras de enviar dinheiro para o exterior, check! Olá, eu sou a Marina do Daicambio e se você quer saber qual a melhor forma de enviar dinheiro rápido para o exterior, acompanhe as minhas dicas. Dica número 1, remessa expressa Daipay. Sabia que dá pra você enviar dinheiro para o exterior em poucos minutos? A remessa expressa Daipay é rápida, segura e muito prática. É só ir até uma loja Daipay ou Daicambio e em poucos minutos o dinheiro chega no destino. Dica número 2, remessa internacional. Se você precisa realizar transações financeiras internacionais ou pagamentos no exterior, o mais indicado é o serviço de remessa tradicional. A operação é feita pela sua conta bancária no Brasil, utilizando o Banco da Ecoval como agente financeiro. Dica número 3, cartão viagem. Esta dica não é bem para enviar dinheiro para outro país, e sim para levar. O cartão viagem é uma forma prática e segura de levar todo o dinheiro que você precisa na sua viagem internacional. Gostou das dicas? Então segue a gente para ver mais conteúdos com o West.